Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, Bolsonaro não tem culpa do que está acontecendo, ele não é responsável pelas milhares de mortes que estão acontecendo, sabe quem é o responsável? Vocês, vocês mesmo que apertaram o 17, com muitas opções vocês apertaram o 17 e colocaram ele no poder, sabe por que ele não é culpado? Porque ele falou que não sabia governar, ele falou que não entendia nada de política, ele falou que podia morrer milhares, ele não mentiu em nada, ele só está cumprindo o que ele falou em campanha e vocês apertaram o 17 e continuam apertando, vocês continuam apertando quando vocês vão para a balada clandestina, se aglomeram, não usa máscara e quando usam resolvem sair com ela no pescoço, então, não tem culpa, quem tem culpa é vocês, ah, mas cada um faz o que quer, existe uma coisa, eu posso fazer o que eu quiser, sim, existe algo chamado livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio começa quando não tem o direito do outro, e quando vocês fazem tudo isso, vocês estão levando vidros para as pessoas que não tem nada a ver com a propaganda é a que vocês querem curtir, mas vocês estão lá, eu entendo, gente, errar humano, persistir é burrice, eu levo para minha vida aquela coisa de Chico Xavier, aquela frase, embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, todo mundo pode recomeçar e fazer um novo final, mas vocês continuam fazendo errado esse final, e vocês não estão nem aí, eu estou chorando hoje por um amigo, eu estou chorando por um parente, estou chorando por várias pessoas no Brasil que estão perdendo seus entes queridos, se vocês que adoram balada, que não estão nem aí, assinassem um termo, ó, se acontecer alguma coisa comigo, eu não quero leito, nem respirador, eu vou curar na balada, mas na prática não é assim que funciona, não é assim que funciona, vocês estão acabando com famílias, na verdade vocês não gostam nem de vocês quando vocês nos amaram, vocês vão ter empatia pela vida do outro, eu tenho dor das pessoas que saem para comprar um, para trabalhar, que pega, o metrô tem lotado para ganhar o pão, e estão com medo de voltar para casa e levar para os seus parentes, vocês não, vocês não estão nem aí, ah, mas até parece que você não sai, não, eu saio, eu saio a cada quatro dias para comprar alguma coisa para minha casa, ou então quando eu vou trabalhar, eu faço o teste de covid, que é muito diferente, ó, não sei se vocês estão escutando, ó, a minha rua assim é todo final de semana, é churrasco, 20 caras reunidos, como se não estivesse nem aí, detalhe, ah, não é periferia aqui, e nos lugares, independente de ser periferia, se não é, as pessoas não estão nem aí, então, tenha mais empatia, olhe para o próximo, fique em casa, se você pode ficar em casa, ah, mas eu não consigo, eu estou mal, por conta, eu não consigo ficar, eu vejo artistas às vezes, que moram em casas maravilhosas, falando que estão mal de ficar em casa, falando que não aguentam mais, imagina eu, que moro numa critinete, uma micro critinete que não tem 10 metros quadrados, detalhe, não tem janela para a rua, a janela para o corredor para as outras critinetes, e eu fico escutando aqui, ó, o dia inteiro, ó, a noite inteira, começaram 8 da manhã a algazarra na rua, e é pelo Brasil que as pessoas estão fazendo isso, enfim, gente, mais empatia, não bota a culpa no cara não, vocês colocaram ele lá, vocês não estão tirando ele de lá, ele só está fazendo o que ele prometeu, matando muitos inocentes. Tchau. Tchau.